Não, se você interpretar errado, pode meter. Eu não falei pra xingar. Beleza. Falaram isso uma vez de novo nesse mesmo servidor, tá ligado? Vocês depois foram chorar no meu privado pra tirar o vídeo do ar. Chegou cidadão... Chegou cidadões novos na cidade e foi. Caiu um... Tava vindo, passando uns avião por aqui. Ô, me dá aquele teu capuz aí, ô animal. Quer levar o... Quer botar o Jacob de novo? Ah, eu vou ser bonita. É, tá com avião. Tá, já é. Bota o capuz aí agora. Galera, já chega deixando o like. Se você odeia ADM tanto quanto eu. Rapaziada, o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês aqui a atualização que teve no modo e menu, tá? Lembrando, ainda vai ter mais atualizações. Aqui foi, tipo, já tá no Red Shine, tá? Pra ser usado. Porém, faltam muitas coisas pra gente alterar. Então, até a metade da semana que vem, a gente tem terminado, beleza? Mas já colocamos novas funções. Tiramos outras que tava dando muito ban. Ajeitamos aquele bug aqui que tava dando ban. Estava quando você injetava no liquizão. Tudo isso foi consertado. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui algumas funções novas, tá? E o que ainda vai ser colocado, beleza? Vocês vão perceber o menu meio vazio. Porque eu tirei muitas funções pra colocar outras, tá? Pra quem tem o PC zoado, galera, da Xuxa. O modo em si, ele não pesa, tá? Mas eu coloquei uma coisa pra dar uma melhoradinha. Você vai aqui em Player, em FPS on. Vocês viram como ficou? Tanto é bom pra você usar, pra quem tem o PC zoado. Quanto pra, eu acho que melhora muito a visibilidade do game. Fica menos branco, eu acho. Então, esse avelino menu aqui tá muito grande. Eu vou mudar, tá ligado? Eu só tô fazendo testes. O fundo, esse fundo preto aqui. Vocês lembram que era meio transparente? Vai ficar transparente, tá? Porque assim não dá pra ver, né? O que tá rolando. Armas. Galera, tem a função de encher munição. Não tava funcionando, tá? Agora está de volta funcionando, beleza? Se você tem arma, você consegue encher a munição dela, beleza? Que é o unlock, que é o embot do meu próprio menu, tá ligado? O Red Giant também já tem a embot, mas eu prefiro usar o do meu modo. Beleza, já vai direto na cabeça. Você só ativar a opção. Eu não vou mostrar cada opção, tá rapaziada? Porque isso aí, quando vocês adquirirem o modo, vocês vão ver detalhadamente. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Visual, vocês já sabem, né? Que é aqueles nomes aqui, que é a caixinha, é o esqueleto, os nomes. Veículos, aqui tem umas coisas pra mostrar pra vocês. Fora as outras que tem pra adicionar. Antes, vocês tinham que vir aqui no veículo, né? E destrancar, tá ligado? E destrancava, né? Também pode ser assim, se você quiser ir manual. Mas agora tem uma opção, galera, que você vem aqui, ó, em veículo. Você deixa isso aqui ativado, tá vendo aqui, ó. É só você chegar perto do veículo, mano. Eu vou mudar o nome pra destrancar veículo, tá? Aí eu vou botar aqui, ó. Pra ficar mais visível, né? Pra quem não entender. Então, mano, agora a partir do momento que você chegar perto dos veículos, eles já vão estar abertos pra vocês, tá ligado? Só chegar perto deles. O preço que você tá destrancando, destrancando. Lembrando, não cai logo. Impossível uma DM pegar você destrancando o veículo, tá ligado? Pelo menos no meu modo. Vocês podem ver os vídeos aí que eu vivo destrancando o carro. Ou se você preferir, ou eu prefiro, eu prefiro chegar perto dos veículos assim, até 200 metros e fazer isso aqui, ó. Qualquer veículo, você chegar, mano. Pede só da ATP aqui no veículo e já era. Ó, já tô nesse aqui, tá vendo? Ó, outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, rapaziada. Vamos lá. É o piloto automático. Pra quem gosta de fazer seu RP. Ficar assim, a DM tá literalando, achando estranho. O que você vai fazer? Você vai abrir o menu, né? Roubar uma moto, carro. Enfim, o seu carro. Você aí, marca essa opção aqui, ó. Piloto automático. Você marcou, mano. Vocês podem ver que ele vai automaticamente sozinho pra a localidade que você escolheu. Ele vai bem devagarzinho. Então, se o ADM tiver literalando, você ativa a sua opção e deixa o boneco andando, sei lá, você marca o interior, ligado, lá pra baixo. E deixa o boneco indo sozinho, entendeu? Ele é bem cuidadoso, tá ligado? Ele para nas esquinas e tal. E quando o ADM parar ali, ele tá lá. Aí você tira a sua opção. Ou até mesmo fazer as suas entregas, as suas coisas, entendeu? Você tá com preguiça de andar. Então, essa é uma das opções que eu queria mostrar pra vocês aí. Seguinte, vocês já estão vendo que o carro tá bem espelhambado aqui, né? Um pantuzinho. Você vai na aba veículos aqui, vai nessa opção aqui, ó. Veículo igual de... Automaticamente ele se consertou. Essas opções aqui, galera. Vamos lá. Meu nome é Matei no Rollas, ó. Dropei um monte de carne, tá ligado? Essa é uma das opções. Tem a... E tá pega. Misericletion. Calma, Berg. E tem essa função linda também. De telespectar o player, tá ligado? Tem várias funções ainda pra ser acrescentada, tá rapaziada? Não é só isso. Como eu disse, o menu ainda tá em testes, mas já tá pra ser usado. Porque ele tinha várias funções, rapaziada, que tava no mod. E tava sem funcionar, dando ban, tá ligado? Tirei tudo pra acrescentar novas coisas e ajeitar o menu. Então é basicamente isso. Ao decorrer, tamo sempre fazendo atualização pra melhorias. Ah, mano. O cara botou um capuz, velho. E aí, boy? Vai parar? E aí, boy? Vai tirar isso da minha cabeça? Oxi, 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 tá feito frango aí. Feito frango o quê, meu nobre? Tu chega lá e os aranando bagulho tudo, mas tá de boa, copa. Chega trocando ideia. Ah, trocar ideia fresco não. Tá carente? Três horas, três horas da manhã. Tu botando essas desgraças, tá carente? Pronto. Chega ali de boa pra trocar ideia. Pronto. Cala a boca. Tira o bagulho aqui da máscara aqui. Você quer ser tratado bem? Então trata direito. Que eu não sou mais de frango nem de carente. Oxi, não. Se você interpretar errado, pode meter. Eu não falei pra xingar. Beleza. Falaram isso uma vez de novo nesse mesmo servidor, tá ligado? Você depois for chorar no meu privado pra tirar o vídeo do ar. Pera, eu tô falando baixo. Se o microfone te estourar, tu ofereceu. Ah, mano, vai tomando... É um tal de Cromos, tá ligado? Tem até o vídeo dele aqui. Aí ele chegou... Oi? Ele fez removidor também. Escureceu tudo aqui, meu velho. Escureceu, eu consigo fazer escurecer mais. Quer que eu escureça mais aqui? Desperce, desperce. Deixa eu me chucar daí. Eu vou fazer escurecer mais aqui. Pegou meu ID já, Demi? Desperce, deixa eu vir raio de boa. Desperdo aí. Três horas da manhã. Você é caminhão. Poupa, desperce. Ué, meu irmão. Três horas da manhã. Bota o capuz aí de novo aí. Isso, beleza. Era isso que eu queria. Tira o capuz do cara, meu irmão. Vou dar um minuto pra tirar o capuz. Só um minuto. Capuz do cara aí, bai. Namora, tira o capuz do cara aí. Três horas da manhã. Eu acho que era perto do... Quer apagar de boy no jogo? Quem tá botando esse som aí, namorado? Tira daqui, Jani. Isso, perfeito. Tô baralhando a praça. Volta já, viu? Não, não precisa de tic-tina, meu amigo. Vou abrir outra coisa aqui. Aguenta aí. Cadê boa não? Tira o capuz do cara, meu irmão. Tá com medo, é, mano? Porra, deixa eles... Tira o capuz do cara, meu irmão. Ah, ideia. É nóis. Tamo junto. É nóis. Valeu, otário. Criota conta, mano. Lembrando, o ADM, lembrando aí, podendo... Dando ban aí, eu volto. Tá gravando? É nóis. Tá gravando? Tô não, tô comendo a sua mãe. Valeu. Mas traga até o clube de só. Esse aqui é o mesmo servidor que os ADM foram implorar pra mim tirar o vídeo, tá ligado? Foram pedir pra eu tirar o vídeo do ar, tá ligado? Chorar. Vocês viram que o ADM chegou todo folgadão me chamando de frango e os caramba, né? Porque ele não sabia quem era eu. Depois que eu disse que tava gravando e que ia fazer uma... Vocês viram que ele me reconheceu, né? E depois ficou... Não, tira o bagulho do cara, pô. Tira o bagulho do cara. Não, pô. Deixa aqui, não. Não pode deixar. Deixa aqui, pô. Deixa aqui. Deixa o bagulho do... Eu tava gravando. Bota o bairro na cabeça. Atrapalhou o take aqui, mano. Bota o bagulho na cabeça aqui, namorado. Bota o bagulho na cabeça aqui, namorado. Bota o bagulho na cabeça aqui, namorado. Então o Capuz e mim estão subindo suporte. Vou reclamar com a Spinelli. Eita, angola, tu vai-se embora. Bota o capuz aí agora Boa tarde Boa tarde Boa tarde, comunidade 10 horas da noite Chegou cidadões Chegou cidadões novos na cidade Foi, caiu um Passando uns avião por aqui Me dá aquele teu capuz aí O animal Quero botar o Diego Bota de novo Eu vou ser bonita É, tá com avião Eu gosto Ei, bicho, eu vou te levar embora Boa, dá ideia Eu já conheci o que é contigo Relaxa Para de ser assim Peraí, peraí Tô nome na conta Meu irmão aqui, bói Relaxa Tá mais calmo, bói Tomou o Rivotrilzinho Tomou o Rivotrilzinho aí, mano Do mesmo jeito que você é Rondola Também sou Sou Rondola não, meu nobre Sou pro player dessa porra aqui Mais respeito Vocês viram, galera O Adem me puxando o cara lá Pra ele abaixar a bola Pra ele parar de se achar Se eu fosse um player normal Se eu tivesse canal Essas paradas Vocês sabem muito bem o que ia acontecer, né Até porque quando o Adem me puxou Vocês viram que ele tava folgando, tá liga Quando eu disse Vocês falaram isso uma vez pra mim, mano E olha o que aconteceu Aí ele lembrou, né Com certeza o Adem, o Steff grandão falou, né Aí ele Não, pô Não tem o que Isso é o que Cai, maninha Mão pro alto Opa, opa Tá bom Tem nada, né Oi? Tem nada, viado Eu tenho nada não, mano É porque Justamente por não ter nada, tá ligado Que eu Eita, porra Vou levar o carro Entra aqui, bandido Entra aqui, bandido Ei, eu quero te ajudar, filha da puta Rapaz, o que é que aconteceu aqui? Mataram os bandidos, viado E aí, mano Estava te roubando, mano Estão me roubando os caras, viado Mas valeu, mano Tamo junto Valeu, valeu, bora lá Deixa eu usar aqui Que eu tô sem mochila Pera aí Tá com o que? Tá com o que? Tô zerado, mano Os caras iam me roubando Tá, tu deu o que? Tu deu o que? Tu deu o que? Na pistou Ah, então era isso que você queria? Era morrer igual um poriquinho Fala, fala o que você quer, amigo Seu porco imudo, maldito Em pleno 2022 Bandidos armados Querendo assaltar um hack Mas eles não sabiam que iam morrer Após ser baleados e humilhados É muito triste, mas é real Durma com Deus, seu animal Em pleno 2022 Eles balearam uma vaca Qual é um coelho? É uma vaca A vaca morreu Sem tirarem leite dela Você vai vencer, vaca Vá com Deus Estão namorando aí? Não Desde os anos 80 Eu não vejo isso Sim, eu tenho 100 anos Ó, quer uma arma, mano? Agora eu só dou arma Se quando vocês brigarem Você der um tiro nela Ó Exato Ah, então tá bom Ô moço, você quer um rapato Atirar nele? Não Ah, que casal é esse, mano? Que não se mata Quero ajudar aí, rapaziada? Eu quero ajudar, pô E aí? Aí o problema é seu Se você quiser ajudar Ô louco, você tá muito agressivo, boy Eu tô falando Se você quiser ajudar Fique à vontade Então eu vou ajudar Como é que eu posso ajudar? Ah Ah Qual foi a sua moto? O que é que deu na moto, mano? É sua? Tô querendo roubar, né? Peraí, peraí Eu disse que você precisava da minha ajuda Pera Pera Peraí A voz dele parece do Do avelino, viado Hum Mentira Hum Ah, não, viado Calma aí, calma aí Sério, é o meu, viado Viu que é o avelino, viado Caralho Nem fudendo, não, não Tu tá falando dele o dia inteiro Isso aí é mó ignorante, mano Ia ajudar você, seu animal Não, nem fudendo, viado Não, 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 não Por favor, viado Não, viado Caralho, mano Vocês tão cheatado, hein? A moto aqui era pra todos ver Que tá desblocado pra mim Essa moto aqui tava bugada Eu tava usando que menu, mano? Tô usando o Project Sheets É, pô Melhor não cheat Tá, mano Vou pra usar merda Tu é melhor, hein? Ó, velho, mano Eu sei que eu consegui Abrir a moto aí Tranquilamente, né, mano? Todos pra mim Nunca, nunca Deu errado Eu te falei, porra Que dele é melhor Que de qualquer um, mano Eu fui embora, tá Vai puxar a arma Vai puxar a arma Certo, certeza Aí, ó Toma Puxar a arma pra mim Não, filhote Quitou também Padrão Os caras morrem Quita, tá ligado? Bom Qual foi? Tem alguém assaltando Alguém aí? Porra, ele tá no horário, pô Porque eu assaltei dois Que isso? Pô, bate nos caras Vai ficar batendo Vai roubar o carro Relaxa, porque ele é meu protegido Aí, mano O cara tá usando o comando de ADM Pra pegar o cara, velho Não pode isso, não Tá usando o comando de ADM Pra pegar o cara Ainda é ruim de mira Sai daí, o Avelino Vai tomar no... É o que, mano? É, eu tô ligado que é tu, Avelino Puta É Tchau Valeu Não azaralha muito não Pelo amor de Deus Relaxa, azaralhei umas paradas ali Porque o ADM foi folgado com o outro otário Aí eu já tava gravando... Não, tava não Tô gravando um vídeo Aí se ele falasse merda Eu ia postar o vídeo de novo Com o nome da... Cara, você vai aparecer no vídeo? Vai, dê um salve aí Aí, um salve aí do ADM Que usa comando de ADM Pra matar os caras É, não, mano? Tamo junto Amanhã foi expulso da... 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 Você já sabe porquê Galera, vocês viram o que ele disse? Esse é aquele servidor dos caras Que foram banidos, tá ligado? Depois que eu postei o vídeo Os ADM, né? Perdeu o cargo Aí ele disse Se eu perder o cargo de ADM Amanhã, você já sabe Rapaziada Quer comprar uma conta Rockstar? Um expulso aí pra trazer o Ban Global O HWD Ou um mod menu Entre outras coisas que temos aí na loja Clica no link da descrição, mano Abre seu ticket lá na loja Que iremos se atender O mais rápido possível, beleza? Loja totalmente confiável E a loja é minha Valeu! E aí 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 E aí